Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar no artigo 28. Bons estudos! Em relação à licitação pública, julgue o item a seguir. Segundo a Lei 14.133 de 2021, é permitida a criação de novas modalidades de licitação, bem como a combinação entre as já existentes. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021, é vedada a criação de novas modalidades de licitação, bem como a combinação das modalidades já existentes. As modalidades de licitação previstas são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Portanto, a afirmação de que é permitida a criação de novas modalidades e a combinação entre as já existentes está incorreta. Julgue o item subsequente. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, todas as modalidades de licitação previstas na legislação anterior foram mantidas, incluindo a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A manutenção dessas modalidades visa garantir continuidade e segurança jurídica aos procedimentos licitatórios já consolidados, evitando a necessidade de adaptação da administração pública a novas modalidades licitatórias. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021 substitui a legislação anterior de licitações e não mantém todas as modalidades previstas anteriormente. Especificamente, modalidades como tomada de preços e convite foram extintas e não estão mais previstas na nova lei. As modalidades atualmente reconhecidas são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Portanto, a afirmação de que todas as modalidades da legislação anterior foram mantidas está incorreta. Quanto às noções de licitação pública, julgue o item. É permitida a combinação das modalidades de licitação, diálogo competitivo e leilão. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021, é vedada a combinação de modalidades de licitação. Isso significa que não é permitida a combinação das modalidades de diálogo competitivo e leilão, ou qualquer outra combinação entre as modalidades existentes. Portanto, a afirmação de que é permitida a combinação dessas modalidades está incorreta. No que diz respeito às modalidades de licitação pública, julgue o item. É possível efetuar a combinação das modalidades de licitação pregão e leilão. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021, é proibida a combinação das modalidades de licitação. Isso inclui a combinação das modalidades pregão e leilão. Cada modalidade deve ser utilizada de forma independente, conforme suas especificidades e objetivos. Assim, a afirmação de que é possível efetuar a combinação das modalidades pregão e leilão está incorreta. Julgue o item subsequente. Um aspecto importante da Lei 14.133 de 2021 é a eliminação da modalidade de pregão, tanto eletrônico quanto presencial, que foi considerada ineficaz e propensa a fraudes. Em substituição, a lei institui a concorrência fixa, um método pelo qual todos os participantes devem oferecer propostas iguais em termos monetários, sendo o vencedor escolhido por meio de um sorteio. Essa mudança visa simplificar o processo de licitação e torná-lo mais justo, eliminando o risco de conluir entre os licitantes, garantindo igualdade de condições a todos os participantes. Enunciado incorreto. A afirmação de que a Lei 14.133 de 2021 eliminou a modalidade de pregão, tanto eletrônico quanto presencial, está incorreta. Na verdade, a nova lei mantém a modalidade de pregão como uma das cinco modalidades de licitação, juntamente com concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Além disso, a lei não instituiu uma modalidade chamada concorrência fixa, nem alterou os critérios básicos do pregão para incluir propostas iguais em termos monetários ou seleção por sorteio. Acerca das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação dispostas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. É possível a combinação entre as hipóteses previstas na lei em apreço para efetivação da contratação por dispensa de licitação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 28, parágrafo segundo da Lei 14.133 de 2021, é vedada a combinação das modalidades de licitação já existentes. Isso significa que não é permitido combinar hipóteses ou modalidades de licitação para efetivação da contratação por dispensa de licitação. A legislação atual proíbe a criação de novas modalidades e a combinação das modalidades existentes, visando manter a clareza e a integridade dos processos licitatórios. Portanto, a afirmação de que é possível a combinação entre as hipóteses previstas para a contratação por dispensa de licitação está incorreta. Julgue o item subsequente, referentes aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações. Em relação às modalidades licitatórias expressamente previstas nas leis 8.666 de 1993 e 14.133 de 2021, a única diferença entre elas reside na modalidade diálogo competitivo, instituída pela nova legislação. Enunciado incorreto. A afirmação de que a única diferença entre as modalidades licitatórias previstas nas leis 8.666 de 1993 e 14.133 de 2021 reside na inclusão do diálogo competitivo está incorreta. Além da criação do diálogo competitivo, a nova lei 14.133 de 2021 também extinguiu as modalidades de convite e tomada de preços, que eram previstas na lei 8.666 de 1993. Assim, a afirmação de que a única diferença é a inclusão do diálogo competitivo está errada. A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir. A tomada de preços e o convite, que eram modalidades de licitação previstas na lei 8.666 de 1993, foram extintas pela nova lei de licitações e contratos. Enunciado correto. De acordo com o artigo 28 da lei 14.133 de 2021, as modalidades de licitação atualmente reconhecidas são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. As modalidades de tomada de preços e convite, que estavam previstas na lei 8.666 de 1993, foram extintas pela nova lei de licitações e contratos. Portanto, a afirmação de que tomada de preços e convite foram extintas está correta. Acerca das licitações públicas, julgue o item a seguir, quanto às suas fases e modalidades. São exemplos de modalidades de licitação, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Enunciado correto. Conforme o artigo 28 da lei 14.133 de 2021, são modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Portanto, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo são exemplos de modalidades de licitação previstas na legislação. A afirmação está correta. A Lei 14.133 de 2021 estabelece o novo marco legal no que se refere às licitações e aos contratos da administração pública no Brasil, revogando, a partir do dia 1º de abril de 2013, a legislação anterior, inclusive a Lei 8.666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002. Conforme o novo normativo, julgue o item. O novo diploma não prevê, entre as modalidades de licitação, o convite e a tomada de preços, mas inclui o pregão em seu escopo, além de instaurar uma nova modalidade, o diálogo competitivo. Enunciado correto. De acordo com o artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, a nova legislação não prevê mais as modalidades de convite e tomada de preços, que eram utilizadas na Lei 8.666 de 93. Em contrapartida, a nova lei inclui o pregão como modalidade de licitação, além de instaurar uma nova modalidade denominada diálogo competitivo. Essas mudanças visam modernizar e tornar mais eficiente o processo de licitação, adaptando as demandas atuais da administração pública. Portanto, a afirmação de que a nova lei não prevê convite e tomada de preços, mas inclui pregão e diálogo competitivo está correta. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova lei de licitações e contratos, julgue o item. A contratação de obras de valor estimado entre R$ 150 mil e R$ 1 milhão e R$ 500 mil deverá ser levada e feito por meio de licitação na modalidade tomada de preços. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021 extinguiu as modalidades de tomada de preços e convite, substituindo-as por modalidades como pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Portanto, a contratação de obras de valor estimado entre R$ 150 mil e R$ 1 milhão e R$ 500 mil não poderá ser realizada por meio da modalidade tomada de preços, uma vez que esta foi extinta pela nova lei. Assim, a afirmação está incorreta. A respeito da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação. Enunciado correto. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação prevista na Lei 14.133 de 2021. Conforme o artigo 28, inciso V, essa modalidade permite que a administração pública realize diálogos com licitantes previamente selecionados para desenvolver soluções que atendam melhor às suas necessidades, antes da apresentação das propostas finais. Portanto, a afirmação está correta. Considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo são modalidades de licitação. Enunciado correto. De acordo com o artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, as modalidades de licitação são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Portanto, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo são todas modalidades de licitação previstas na nova lei. A afirmação está correta. Com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. As modalidades de licitação previstas nessa lei são concorrência, concurso, leilão, tomada de preços e convite. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, as modalidades de licitação são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. As modalidades tomada de preços e convite, que estavam previstas na legislação anterior, Lei 8.666 de 1993, foram extintas pela nova Lei de Licitações e Contratos. Portanto, a afirmação de que as modalidades incluem tomada de preços e convite está incorreta. Conforme a Lei 14.133 de 2021, julgue o item. É lícita a licitação realizada por meio da combinação das modalidades pregão e concurso. Enunciado incorreto. De acordo com o parágrafo segundo do artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, é vedada a criação de novas modalidades de licitação, bem como a combinação das modalidades já existentes. Portanto, a realização de uma licitação por meio da combinação das modalidades pregão e concurso não é permitida. A afirmação de que essa combinação é lícita está incorreta. Conforme a Lei 14.133 de 2021, julgue o item. Não existe previsão legal para a realização de licitação na modalidade de diálogo competitivo. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021, em seu artigo 28, inclui a modalidade de diálogo competitivo como uma das modalidades de licitação. O diálogo competitivo é uma inovação trazida pela nova lei, destinada a contratações complexas onde a administração pública precisa desenvolver soluções junto aos licitantes. Portanto, a afirmação de que não existe previsão legal para a realização de licitação na modalidade de diálogo competitivo está incorreta. Julgue o item a seguir. Relativo a licitações. A Lei 14.133 de 2021 estabelece como modalidade de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo e a tomada de preços. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, as modalidades de licitação são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. As modalidades tomada de preços e convite, que estavam previstas na Lei 8.666 de 1993, foram extintas pela nova Lei 14.133 de 2021. Portanto, a afirmação de que a tomada de preços continua como modalidade de licitação está incorreta. No que se refere à Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. A tomada de preços é cabível para obras e serviços de engenharia de até 3,3 milhões de reais, segundo a referida lei. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021 extinguiu as modalidades de tomada de preços e convite, não prevendo mais a tomada de preços como modalidade de licitação para obras e serviços de engenharia, independentemente do valor estimado. Assim, a afirmação de que a tomada de preços é cabível para obras e serviços de engenharia de até 3,3 milhões de reais está incorreta. Acerca das inovações da Lei 14.133 de 2021, julgue o próximo item. Visando reduzir a burocracia, a nova lei extinguiu algumas modalidades de licitação e não criou nenhuma nova modalidade. Enunciado incorreto. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, extinguiu algumas modalidades de licitação, como tomada de preços e convite, e criou uma nova modalidade, o diálogo competitivo. Portanto, a afirmação de que a nova lei extinguiu modalidades sem criar nenhuma nova está incorreta. No que se refere a noções de licitação pública, mais especificamente quanto às suas fases e modalidades, bem como aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Enunciado correto conforme o artigo 31 da Lei 14.133 SW 2021, o leilão poderá ser cometido a um leiloeiro oficial ou a um servidor designado pela autoridade competente da administração. Além disso, o regulamento do leilão deve dispor sobre seus procedimentos operacionais, assegurando que todas as etapas sejam conduzidas de acordo com as normas estabelecidas. Isso garante a transparência e a eficiência do processo licitatório. Portanto, a afirmação está correta.